Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, tô eu aqui né, como sempre tomando café né, que eu gravo vídeo cedo né gente Gente, hoje tá tudo escuro aqui em casa, acabou a luz, a cozinha e aqui né, que são só dois comos Então aqui ainda dá pra gravar porque a gente é que pega claridade, mas vou gravar assim mesmo tá Bem-vindos por aqui, meu nome é Silvana, tá minha filha Sara que tá aí do outro lado da câmera Falam oi Sassá? Oi E vou mostrar pra vocês aqui também uma comprinha que chegou pra mim, vou mostrar pra vocês hoje Ih, tá usando já de mesinha Já estamos usando de mesa porque eu vou abrir ainda pra mostrar pra vocês né gente E esperar a luz voltar, ó, a situação aqui já não tá muito boa né Antes eu tava sem isso, agora eu tô com isso, então já começa por aí né Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, eu e Sara em casa mais uma vez, Sara hoje não foi pra escola tá Tá tendo conselho? Conselho dos professores pra fechar a nota do primeiro trimestre É isso né, pra fechar as notas que vocês ouviram aí Então é isso É, só repito o que Sara fala Espero muito que vocês gostem, tá bom gente? Bora pra esse vídeo Porque não quero que seja muito longo Eu acho É isso Ah, café da manhã gente, não deu pra fazer torradinha porque a luz acabou né Mas aqui ó, pra mim não foi desculpinha meus pães Sara fez logo dois pão com ovo Pão com ovo Salada de orgulho Salada de orgulho, mãe Não é e o orgulho, você tempera? É Então Mas tá com repolho também Repolho e orgulho Ah, mas tá gostoso Gente, delicioso Café dela, o café eu fiz o suco de limão O meu é o básico do básico, é o que eu gosto, tá bom? É isso Isso vai na sophistication Fiz um suco de limão natural, viu? Pegar limão, suprimir com minhas mães Com minhas mães Tá bom gente Gente, vou mostrar pra vocês o que eu recebi hoje Que eu comprei, né? Na Shoppies Compre as da... Tá gostoso aí, Tô? É da Shopee, tá? Os dois, ó A Sara já colocou a xícara aqui Mas dá pra ver Os dois são da Shopee Não tá marcado o Shopee aí, mas é da Shopee É, vou ter que censurar Porque tem dados nossos É Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Vamos começar com esse aqui que a Sara já abriu Que a Sara foi curiosa Isso aqui são paresinhos de... Como é que chama a Sara? É da, é hache De hache Não liga não gente Tô nem assim mesmo, ó Sem noção São cinco pares de hache Em nox Não sei se você já virou lá na Shopee Que tem os kits, né? Eu peguei um kit com cinco, ó Veio todos bonitinho É... Tem balado assim individualmente, né Sara? Já Veio direitinho Veio super rápido, tá? Veio lá da Praia Grande Esses daqui Praia Grande? É Vocês sabem que aqui em casa a gente gosta de lá Meu filho gosta muito de comer com hache A Sara também O Ale também Mas ele quer aprender Então eu já peguei de inox Porque tem uma coisa... A gente tem de bambu Mas aí eu quis renovar, né? Que a gente enjoa de ficar sempre com as mesmas coisas Aí eu pedi esse Gente, foi uma luta Então Foi uma luta Por isso aqui, tá? Eu pedi primeiro na Magalu A Magalu não fez a entrega A gente pagou direitinho Não fez a entrega Eu pedi reembolso Nunca entrega de jeito Essa merda aí É, a Magalu Atualmente começou a pisar na bola com os clientes, né? Na primeira vez que isso acontece, tá? Aí o Ale falou assim Pede na Shopee então Aí o que eu fiz? Corri lá, né minha filha? Já pedi Na verdade nem foi o que eu pedi Foi o Ale, né, Sá? Foi Vou mostrar pra vocês agora Vamos ver, vamos ver Como é que as blogueiras fazem? Assim, ó Cuidado, frágil Ih, Rú Só tem ódio dentro dele, gente Puxa aí Olha Que eu nem gosto de um pão O Tony hoje eu não sei o que ele tem Deixa ele, deixa ele, Tôsia Meu Deus Tá ficando velho meu bichinho Eu gosto muito de pão Pão tostado Será? É, sanduicheiro Eu gosto dessas coisas, gente Eu gosto muito de pão de sanduicheiro Vai lá, Sá Vamos ver Tô sem força da mão Não consigo Tirar pra cá, né? Ai, tem que tirar Acho que tem que puxar aí, ó Vai, tem que segurar a caixa pra você Vai soltar Tá ajudando a nada Olha Vocês vir, né? Segura, bebê É o... Eu vou falar o ímã O Manuel já tá aqui Emanuel Ó, eu vou jogar essa aqui Ó, eu vou jogar essa aqui Vai, vai Não, mas essa aqui não, né? Deixa eu ler aqui o que que tem Ó, posso ver o que é melhor que a senhora, hein? Pois é Se inscreve no meu canal É? Deixa o like Imaginar que só não tem Tem sim, gente Não tem vídeo O que que a gente acha? Ela não tá colocando Mas ela tem o canal criado Não tem vídeo que eu tenho vergonha de gravar Vergonha de gravar, pessoal Tá gravando com a camada Eu ia falar, né? Puxa não, tá do fio, linda Não só puxar do fio Comorosa Vem que eu tô não tá, não Pode tirar essa aqui? Olha aí, ela ficou toda tomada Pode tirar essa aqui Primeira, a gente tem que ver ela por dentro Mostra pro pessoal como é que vê embaladinho No prático Vem cá Na verdade, onde é? Ah, tá aqui, né? Pra frente É Ela é uma mini grill Sanduicheira, tá, gente? Abre o que eu vou só ver Não tem botão de liga e desliga Eu mostro mais sanduicheira do que grill Hummm, menino Já vimos que cabe dois pães Cuidado pra não bater Isso aqui é o negócio no óleo, né? É, coleta aqui embaixo Tira o que eu vou só ver Olha aí Vamos só por aqui Vai aí Se você quiser fazer um hambúrguer com um filézinho de peito, né, gente? Vai, tira Ai, nossa, que facinho pra tirar Aí é que coleta gordurinha, né? Se cair É, fica aqui embaixo O burinho Eu tirei sem ver agora Ah, tá, é fácil Ah, caiu o cabelo Gente, eu comprei uma Mano, não tem muito tempo, né, Sara? Só que ela não aguentou Ah, era baratinha A temperatura Era quase vizinha demais A temperatura Ela 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 Foi a primeira Que você derreteu Depois achou Depois Gente, o corpo do aparelho Não aguentava a temperatura Então a temperatura dela Era maravilhosa Mas a carcaça Não projetaram direito, eu acho Tive que jogar fora Aí já sabe, né? Fui daí pedir essa daqui Vamos ver, né? Que nem isoler Que era maior Não, eu já sabia que era assim Não vi embaixo Esse plástico aqui, ó Que era outro E aqui tem o O gazinho pra colocar o fio Enfiar o fio E falar Pra enrolar o fio Que eu já gostei, né? Porque às vezes fica esse fio aqui sobrando E já tem aqui, ó Tá vendo? Gostei Gostei E aí Ó, ó, ó Ó, ó Dá pra fazer algum ouvir aqui Dá pra fazer outro? Sei lá Acho que não Dá pra fazer um burguinho Filé Hamburguinho Hamburguinho Filé Ah E só As coisinhas Aqui na panela Mas eu comprei mais no intuito de Fazer aquele pãozinho Fazer o pãozinho Tirar Sai o tiro Aqui, hein? Peraí Ah, esse meia Esse meia Ó Ai, gostou Gostei, ó Muito bonita Tá vendo? É isso, pessoal Essa foi as nossas comprinhas, tá? E pra quem não sei se viu na caixa É da Mallory, ok? É isso Escura Oi, menina Tudo bem Com vocês? Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês Antes de eu descer ali Pra Sarah pôr a roupa Na sacola pra mim Que a Sarah vai pôr Que eu vou na minha cunhada Lavar roupa Porque eu tenho tanquinho, gente Não tenho máquina de lavar Porque eu falei Pra quem comprar máquina agora A gente vai mexer com Vai mexer com A casa toda bagunçada A gente vai mexer com Construção Concreta Essas coisas Aí estraga tudo, né? Mas graças a Deus Lá tem espaço Então ela já comprou a dela Graças a Deus, né? Então já que ela me oferece ajuda Eu vou aceitar Vou mostrar pra vocês Um presente que eu ganhei aqui De uma amiga do trabalho do Alê Uma amiga nossa, né? Beth, um beijo Obrigada Não sei se você vai ver esse vídeo Mas se você ver Deus abençoe Já amei Já amei mesmo Já vou sair com o Alê Na folga dele Pra comprar um vaso Bem bonito, tá? Eu ia mostrar Mas a Sarah tá Chegando na minha casa já Vou virar pra vocês Verem melhor Ó, gente É uma mudinha De abacaxi, pessoal Você quer abacaxi? É Olha que gracinha Vou mostrar aqui, filha Não tem cheiro tão, mina Ó Essa é a mudinha E olha que mimo A frotinha Que eu já vi Que eu já vi, gente Que dá pra plantar, tá? Ela enraiza Olha que... Ó, ó Mimo Gente Olha Ele vai enraizar, gente Eu descobri que dá pra fazer isso Então eu tenho duas mudas Na verdade Eu tenho a frutinha E tem o pezinho De abacaxi Que eu vou comprar um vaso Pra pôr ele Bem bonitinho E esse aqui Eu vou pôr ali Pra ele enraizar Depois que ele enraizar Eu vou pôr num vaso maior Né, Sarah? É isso Agora deixa eu aproveitar E mostrar aqui Como é que tá as coisas Que Sarah vai ficar fazendo Enquanto eu vou lá Lavar Olha a cara da felicidade Ó Como acabou a força A gente teve que esquentar o leite No... Meu Deus Meu Deus Meu Deus, gente Quase cascaduba tudo Aqui em casa Ó Eu tive que esquentar o leite Ai, ela tá me empurrando Eu tive que esquentar o leite No bule Aí derramou, né? Ó Ai A louça tá aqui assim A casa tá daquele jeito Que vocês sabem Como é que fica Organizada assim, né? Porque aqui a casa Ui Menina E deixei minha sanduicheirinha nova ali Né, até eu descobrir Onde eu vou deixar ela, tá? E é isso Vou ver se quando ela chegar Hoje eu faço vitamina Com aquelas bananas ali Eu dou A senhora A senhora Igual ela fez o suco de varanja A gente não dá ontem Ah, ontem, gente Ela fez o macarrão mó Maravilhoso Gostoso Ela falou que não gosta Do jeito que eu faço Eu disse isso? Não, minha filha Eu coloco um pouquinho mais de molho Que assim, ó É Eu acho que ela usa muito molho, gente E coloco mais alho Não, o alho eu gosto O alho eu gosto É, mas eu coloco mais Outras eu não gosto de alho Ela usou uma cabeça Uma cabeça Pera, deixa eu mostrar pra vocês Ela usou um negócio desse aqui Não, foi a metade desse aqui Foi a metade desse aqui Pra fazer o macarrão Mas ficou bom, né, gente Porque é anti-inflamatório Um monte de coisa, né Então já tá valendo Né, sabe? É Tá, agora vamos lá Pegar a roupa Acho que o gostei foi esse aqui, ó Esse negócio aqui Nossa Senhora Seu pai adora Foi pequenininho Foi super gostoso Ainda bem que a gente compra alho aqui em estoque Viu, gente Que eu ponho na geladeira Olha Meu Deus Não gostava de alho aqui na casa Minha punhada Agora eu vou pôr a roupa Na máquina Ali tá a Loroama Né, Lolo? Fala oi Oi Vamos pra escola O réu também tá ali Fala oi, réu Oi Aí eu vou pôr a roupa aqui na máquina E depois ela vai rusquear ali pra mim Que eu não posso fazer muita força A Sarinha ficou em casa Porque a gente é vizinha, né? Vocês viram, né? Que a gente mora um do lado da casa da outra E... A Sara ficou em casa pra dar um grau lá Depois ela vem pra cá, né? E eu vou pôr aqui as roupas Já deixar arrumadinha, né? A gente vai bater rapidinho Não é muita É mais a roupa de trabalho do Alê Uma blusa de frio do Matheus Que ele vai pro serviço, né? E as roupinhas mais batidinhas Que a gente deixa em casa mesmo, tá bom? Bora lá Colocar essa roupa aqui na máquina Olha quem chegou Tava em casa arrumando lá, né? Arrumando, arrumando Arrumando Porque é assim A máquina tá batendo, pessoal Minha cunhada tá ali atrás, ó Fala um oi, tia Dez Oi, gente Tá fazendo comida pra mim Eu tô dodói, entendeu? Tá fazendo comida, tadinha Ela queria comer linguiça Mas aí eu não posso Porque eu tô toda inflamada Aí ela abriu mão Eu falei, faz hambúrgui Búrgui Pots Aí tá fazendo comida pra assar Né? Põe no... E aí, gente Tô esperando aqui Eu tenho que terminar esse vídeo logo Pra Sarah editar esse vídeo Hoje Pra pôr aí, tá? Nessa vez Parece que eu folgo, né? Aí você folga Você folga Gente, Sarah é tudo, tudo Tudo Ai, gente É isso Aí eu tô esperando Na primeira máquina bater lá Que é as roupas brancas, né? Do... Do trabalho do Alê Uma blusa do Matheus E... Algumas pecinhas brancas Vamos fazer resgastar Vamos ter um pouquinho mesmo É por pouco tempo Eu creio, gente Eu vou melhorar Em nome do Senhor Jesus, tá? A gente tem que ter muita fé em Deus, pessoal Porque eu vejo muitas pessoas Achando que servir a Deus É ter vida perfeita, né? A gente tem auxílio A gente tem o nosso... O nosso Pai Que nos guarda De muitos malhos Mas tem situações na vida Que não tem como escapar Você pode ser cristão ou não Você vai passar por dores no corpo, né? Você vai passar por monte de coisa Mas seja fiel ao Senhor E vai te dar vitória Assim que eu penso, tá? Então é isso É isso Vai esperar a máquina Vou mostrar daqui a pouco E finalizando o vlog, tá? Tchau 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 Beijo Tchau Tchau Não tem que fazer nada mesmo Porque a senhora não tá fazendo tudo Tchau 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 Tchau